DJ Jackson Brown CMG Eternos Mentores Eu mo soroco de raiz Os meus amigos dizem sempre todos os dias pra de lá Não importa qual é o clima, niga solteiro de lá Se tu beber de tarde, niga, vamos acabar só de manhã Os meus amigos dizem sempre todos os dias pra de lá Não importa qual é o clima, niga solteiro de lá Se tu beber de tarde, niga, vamos acabar só de manhã Só acabo de manhã, eu tiro até o sol raiar As niggas tamo pedi fito de pirraça Vou mesmo levar toda mata, me conquistar Mas barra cá já tá levada Eu tô sempre na drena, não tem como em casa me encontrar Eu dropo tanto, quilo tanto Com essas pussis nem me espanto Pila tua gata e ela já me disse que és boi chato Disse que na cama és fraco Boi, queres mesmo comparar Eu tô sempre no trono, boi não saio tipo M pela CMG, Jackson Brown Boi, a cena tá boi dope Mato rapes with no fast Mas a ti te levo a slow Porra, tá de falta tom Tua baby me pede um blow Já tô grosso, não te entendo Tô tão ralando de azul Meus amigos dizem sempre, todos os dias pra te lá Não importa qual é o clima, nigga, só quero te lá Se não beber de tarde, nigga, vamos acabar só de manhã Meus amigos dizem sempre, todos os dias pra te lá Não importa qual é o clima, nigga, só quero te lá Se não beber de tarde, nigga, vamos acabar só de manhã Com bebida não se brinca, maniga Vê se encosta no teu canto, maniga Pode falar, mas não toca, maniga Se não queres que eu me zango, maniga Meus amigos dizem sempre, todos os dias pra te dar Por isso não quero parar Vou beber até de manhã Minha vida agora é muito tiro Hoje no carro estou com contadilo Na retranca tenho Bruno Pablo Levo massa tipo São Pablo Repetir comigo é problema Não me fazem mudar o sistema Porque a tropa tem um lema Me acabar com todos os softwares E depois partimos um arduério Podem levar todas as damas Hoje só quero bebida Com as minhas garrafas na mesa Podes que estou a flutuar Enquanto estou vivo, manigo curto Quilo com todos os meus niggas E se aparece em fuma, dá meu cu No meu dor do dono é sabe como eu sou Lena, mas treina depois do show Liga se destilo no cupido Mas eu venho com a tropa toda Até mais você que é brincadeira Mas a tropa bebe sem maneira Mas a tropa tá sem maneira Meus amigos dizem sempre, todos os dias pra te dar Não importa qual é o clima, nigga Só quero te lá Sem boi bebendo idade, nigga Vamos acabar só de manhã Meus amigos dizem sempre, todos os dias pra te dar Não importa qual é o clima, nigga Só quero te lá Sem boi bebendo idade, nigga Vamos acabar só de manhã Meus amigos dizem sempre, todos os dias pra te dar Não importa qual é o clima, nigga Só quero te lar Sem dois bebês de tarde, nigga Vamos acabar só de manhã Meus amigos dizem sempre Todo dia é pra te lar Não importa qual é o clima, nigga Só quero te lar Sem dois bebês de tarde, nigga Vamos acabar só de manhã Tchau, tchau, tchau